O campus party pra mim era um sonho, é a minha primeira campus party e eu queria muito conhecer, ver como é que era, uma feira de tecnologia é uma coisa que todo mundo gosta, eu amo de paixão, luto pela tecnologia. Então chegando aqui e ver essa campus party pra mim foi demais, nunca tinha visto tanta gente reunida no Senai 3 por uma coisa que é a tecnologia. Campus party pra mim eu posso resumir rapidamente como algo bom, contagiante e feliz. Na verdade talentos nós temos de sobra, na verdade nós não temos espaço por onde mostrar esses talentos. A campus party foi um desses e eu achei fantástico isso, eu não sabia nem que o projeto vinha de fora que tem vários países. Então assim, é muito bom ter um lugar onde todos podem mostrar do que eles são capazes e do que o Brasil é capaz na área da tecnologia. Então pra mim a campus party foi uma experiência única, tomara que venham mais dessas pra mim. E no Brasil é uma coisa que a gente tem tanta falta, que é uma feira de tecnologia e agora nós estamos nessas edições da campus party, pra mim foi excelente e excepcional. O Brasil não é competitivo dentro do Brasil, ele é competitivo de dentro pra fora. Ou seja, as grandes produtoras nacionais, que não são tão grandes, são pequenas, se esforçando pra mostrar pro mundo, quando elas tem um grande talento elas vão pra fora. Então o que acontece? O mercado no Brasil mesmo, de games, ele não existe. Ele é ínfimo, mas ele é um embrião. E pelo que eu já pude perceber, ele vai ser uma criança robusta que vai dar, vai gerar um grande adulto. Eu, pra mim, as expectativas é que no futuro o Brasil dos games vai ser um Brasil super competitivo, onde mesmo pessoas de fora vão ter medo dele. Se tudo der certo e com o meu projeto conseguir, não vai ter pra ninguém. O Brasil é campeão. Ele já venceu. Na verdade é essa, ele já venceu. Só que a diferença é que é o seguinte, a gente precisa pôr em prática e pôr no coração de cada pessoa que ele venceu, mas ele venceu primeiro de dentro pra fora e não de fora pra dentro. O que eu falei na palestra, quando você espera muito das pessoas, geralmente elas tendem a não corresponder corretamente com o que você quer. Se você primeiro acredita e luta, ele já é uma vitória. Então, pra mim, ele já venceu. O que a gente vai fazer é alinhar essa realidade e conseguir mais conquista. É diferente. Então, assim, entre a vitória e a derrota, existe a organização no meio. E é justamente o que eu estou fazendo. Não. Porque nós precisamos do ambiente humano. Nenhum, por exemplo, que é uma coisa interessante, era o Second Life. Deus do mundo falava que o Second Life era o Second Life. E, na verdade, o Second Life não foi nada mais do que um joguinho virtual sem graça, que acabou caindo muito tempo. Houve-se um boom muito grande e depois retraiu. Porque o humano, mesmo do virtual, ele precisa do carnal, vamos dizer assim. Ou seja, você tem emoção, você tem sentimento. E por mais que aquele mundo virtual te passe, é uma fantasia. A realidade é outra. Então, por mais que você seja um lixeiro no mundo virtual e um empresário no mundo virtual, ele não te dá certas forças. A parte virtual está crescendo cada vez mais, com jogos, interatividade, muita coisa. Mas nós somos humanos, nós precisamos do feeling humano. Não partiu desde o tempo de mente. Nós somos humanos. Nos veganos Vamos adolescente Agenda